Quero assinalar aqui, de forma inequívoca, os bons resultados da atual equipa de gestão na implementação do plano de reestruturação. Ao mesmo tempo, considero que se impõe neste momento um virar de página na gestão da empresa. Um virar de página que recupera laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa, que prossiga a aplicação do plano de reestruturação de forma eficaz, tendo em vista a concretização bem-sucedida da privatização. Neste sentido, o Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP.